Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Invert Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio dia 13, todo dia 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam qual as correntes que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, Eu respondo assim, meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritual, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de luz de osso. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Hoje eu vou ensinar uma oração pra você, trazer o seu amado ou a sua amada de volta, definitivamente. Se ele ou ela já estiver com outra pessoa, ele deixará imediatamente, a partir desta, da hora que você fazer esta oração. Então, meu bem, vamos fazer a oração comigo por 13 dias seguidos, pensamento positivo, fé e mentalização. Gira na terra, gira no ar, gira nas encruzas, gira nas calungas pequenas. Gira na terra, conhecedora da tua benevolência e do poder da sua magia, eu venho pedir a vós que traga fulano de tal para mim. Que fulano de tal, a partir desse momento, não consiga me esquecer um minuto sequer e que sofra muita dor de amor. Que sinta muitas saudades de mim e que deseje voltar imediatamente para a minha vida. Confia em vós, confia em vós, sabedora do seu poder, da tua força e das suas magias, tanto no astral como na terra, nas encruzilhadas e nas encruzilhadas e nas calungas. Então, faça o seu feitiço de amor em meu favor, agindo na mente e no coração de fulano de tal. Fazendo com que fulano de tal corra para a minha vida, para os meus braços, definitivamente. Ó poderosa Maria Mulambo, corta o orgulho de fulano de tal, quebra o orgulho e o egoísmo de fulano de tal, quebra a prepotência de fulano de tal, quebra a prepotência de fulano de tal, faça com que fulano de tal curve a minha frente e venha submisso, o humilhando aos meus pés. Maria Mulambo, traga fulano de tal para mim, minha poderosa pombagira, tira de mim esse sofrimento, essa tortura, passe para fulano de tal, esse desespero, essa agonia, essa angústia que eu vivo por sofrer por ele. É então quero, Maria Mulambo, que essa dor passe para ele e que ele venha correndo para os meus braços definitivamente, completamente apaixonado, humilde, querendo o meu amor, querendo a minha presença. Salavá Maria Mulambo, ó minha rainha, por favor eu peço, eu suplico, eu decreto, não permita mais que eu sofra por amor, mas sim, traga fulano de tal para mim, humilde, manso, dominado, amarrado, completamente apaixonado por mim. Peço que realize o meu desejo urgente, e tenho certeza que assim vós já está fazendo. Quero fulano de tal definitivamente, para viver comigo para sempre. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Tá bom meu bem, mais uma oração canalizada para você, fortíssima, faça e verás a pessoa amada, submisso a você. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.